A arena lotada para a Jeque Brasil de Pelotas e o time fez valer a força do torcedor. No primeiro tempo, Gilto recebeu de Jailto, avançou na área e abriu o placar. O Brasil de Pelotas empatou logo em seguida com Atos. Mas Bruno Rangel colocou o tricolor na frente. Na cobrança de escanteio de Ricardinho, o zagueiro fez contra, mas quem comemorou foi Pedro Paulo, Jack 3x1. E ainda coube mais um. E foi ele novamente. Gilton tocou por cima do goleiro e ampliou. No segundo tempo, bobeira do goleiro Vanderlei do Brasil e Bruno Rangel fez o quinto. A equipe gaúcha ainda descontou com o Juba, mas não havia tempo para mais nada. Joinville classificado 5, Brasil de Pelotas eliminado 2. A equipe gaúcha ainda descontou com o Juba. Legenda por Sônia Ruberti